E aí Vai dar ibope não Vou subir agora Vou subir ué Vamos brincar aqui Que pode desarrumar aí Ó E aí 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 A Vamos lá. Subiu bonito. Subiu. Um pouquinho. Vai riscar os olhos lá, Boquinha? Subi lá. Brute mais. Subiu aonde? Tá. Você é bobo. Subiu? Subiu. Ok. έλ Não, não é? Não, não é? Segundo, não é? Brutei mais, não é? Subiu, mas Adão? Você viu a velocidade, velho? Olha o Jaci, olha o Jaci E aí 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 Deve ter, peraí Dudu E aí 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 Obrigado.